Só no ano passado, mais de 170 mil pessoas chegaram à Europa depois de terem atravessado o mar Mediterrâneo. Mas muitas, mais de 3 mil, morreram ou desapareceram durante a travessia. Para tentar salvar vidas, Benoami Colom criou com um amigo o projeto Pilotos Voluntários, que vai estar sediado este verão em Lampedusa. O plano é treinar outros pilotos voluntários para que haja uma observação aérea que permite avistar mais rapidamente barcos cheios de migrantes. Eu e o meu amigo José começamos este projeto em janeiro porque sabíamos o que se passava junto à costa líbia. Já aí há alguns barcos de ONGs para tentar salvar os migrantes. E são bons a fazê-lo, mas a sua capacidade para encontrar os barcos é limitada. Esta aeronave foi comprada pelos dois amigos, com o seu dinheiro. Sentiram que não podiam ficar de braços cruzados. Encontrou muitos barcos? Sim, efetuamos duas missões durante a fase de preparação no princípio de maio e em cada missão conseguimos encontrar dois barcos. Uns estavam cheios de pessoas, outros vazios. Por isso, nunca vamos saber se estas pessoas foram salvas ou não. Como se sentiu quando viu os barcos vazios? É estranho porque uma coisa é ver na TV, nas notícias, mas quando o vemos ao vivo, percebemos que não é uma história. Muitas pessoas veem essas imagens de migrantes e refugiados nas notícias, mas não fazem nada. O que aconteceu no seu coração ou na sua cabeça? Não podia ficar de braços cruzados. Todos os seres humanos devem ter uma vida decente e o respeito dos outros e ter ajuda, se necessário. Muito obrigado, Bunma. Foi um prazer e vou tentar sair desta pequena. Obrigado, Bunma.